Meus amigos, a política brasileira ganha mais um capítulo surpreendente. Um relatório da Polícia Federal revela uma suposta traição de generais ao Exército Brasileiro. Essa revelação chocante abala as estruturas das Forças Armadas e levanta questionamentos sobre a lealdade e as ações internas. Antes de começarmos, quero pedir a sua ajuda para fortalecer nosso trabalho. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você! Alexandre de Moraes diz que Jair Bolsonaro liderou a trama no final de 2022 e a ruptura democrática só não foi concretizada por, aspas, circunstâncias alheias à sua vontade. O relatório final da investigação da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado que foi tornado público ontem pelo presidente do Brasil, pelo ministro Alexandre de Moraes, diz que Jair Bolsonaro liderou a trama no final de 2022 e a ruptura democrática só não foi concretizada por, aspas, circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é importante notar porque quando ele fala, ele destaca circunstâncias alheias à sua vontade, ele quer fazer caracterizar que foi de fato uma tentativa e que ele só não concretizou porque alguém do bem, do amor, o impediu. Alguém do amor o impediu. Ele quer tentar fazer colar esse crime que não existe de qualquer maneira. Segundo a Polícia Federal, aspas, os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa, se fosse organização tinha conseguido, né? Pela desorganização criminosa para a louca academia do golpe, que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas. O relatório foi enviado para análise da PGR, responsável por avaliar as provas e decidir se denuncia ou não os investigados. O relatório de 884 páginas cita Jair Bolsonaro pelo menos 643 vezes. Ao todo, o sobrenome aparece 658 vezes no material, sendo que 15 dessas menções fazem referência a parentes como o deputado Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Sempre em menções indiretas, sem atribuir nenhuma conduta criminosa a eles. O inquérito ainda cita Moraes 206 vezes e o presidente Lula em 72 momentos. A Polícia Federal ainda concluiu que o plano para assassinar Moraes, em 15 de dezembro de 2022, foi interrompido com os militares já apostos, porque Jair Bolsonaro não teve apoio do alto comando do Exército para executar o golpe. O relatório indica que seis militares participariam da ação. Além disso, a investigação que tramita no STF teve como um dos principais eixos condutores os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Na avaliação da AGSTAP, da APF, eles colocaram Bolsonaro no centro da trama. O ex-presidente teria apresentado um documento que previa as hipóteses de instaurar estado de defesa ou de sítio, o que está previsto na Constituição, além de dar início a uma operação de garantia da lei e de ordem. Professor, onde está o golpe? Não tem golpe. Não tem golpe? Não vejo aí... O golpe é o relatório. Esse relatório da APF é um golpe. Eu vou até começar com o número de páginas do relatório da APF. Pela quantidade de pessoas que estão sendo inquiridas, ou estão sendo indicadas, ou estão sendo apontadas. Mas, pela quantidade de tempo, ou seja, pelo tempo que transcorre, pelos fatos que são relatados, 884 páginas, significa que praticamente foi utilizada, assim, uma página e meia para cada problema, tipo, ah, a Geisiane esteve em tal dia, em tal lugar, passou lá e veio, deu adeus e acabou e o sol estava brilhando. É o que me parece. Porque 884 páginas para envolver, citar, explicar algo que é uma peça construída para tentar indicar, dentro de uma narrativa, que um presidente da república comandou. Tudo aquilo que foi falado até agora, o que se diz é o seguinte, se houve uma tentativa de golpe, quem impediu essa tentativa de golpe? Mas é justamente isso, porque quanto menos prova, mais narrativa precisa, precisa... Exato. ...encher linguiça. Então, mas mesmo assim é pouco. 884 páginas não é nada, se eles realmente têm elementos comprobatórios para dizer, se os elementos são esses, é assim que se construíram, e eles estão bem respaldados. Mas aqui estão as demonstrações, não me parece. Agora, aí você pega uma quantidade de páginas para dizer que houve um golpe de Estado que foi arquitetado, melhor, uma tentativa de golpe que teve como principal personagem ou articulador central do presidente da república, em princípio, como juridicamente você já demonstrou, isso não é crime, não é configurado como tal. Primeiro ponto. Segundo, se houve da maneira como eles estão falando, o que mais fica diante de nós é um conjunto de traições que foi envolvido em relação às Forças Armadas. E eu fico olhando, eu fico estarecido quando eu vejo o momento em que será necessário fazer uma acariação entre alguns generais. É óbvio que generais ali estarão mentindo, porque se acariar, algum vai dizer, eu falei para ele, o presidente vai dizer, não, eu não falei para ele. É, a questão é o seguinte, é a famosa confissão alheia. Eu confesso que ele cometeu o crime, isso é um absurdo. Pois é, e quando você para para ver, Favio Nato, o que está sendo tingido de uma forma muito direta são as Forças Armadas, porque a primeira coisa, vou falar pelo Exército, anexo 1 do artigo 1 do Regulamento Disciplinário do Exército, não faltar a verdade. Esse é um dos principais crimes que pode ser cometido por um militar. Por quê? Porque o militar em sua execução, na sua operação, na sua atividade, ele tem que ter a credibilidade dos seus companheiros de farda, porque eles estão lutando juntos. Qual é a melhor imagem de dois soldados em combate? Um de costas para o outro, atirando para lá. Atirando para cobrir 360 graus. Por qual razão que isso é possível? Porque todos confiam no outro. Essa é a razão pela qual não se pode mentir. Se generais mentiram, isso é de colocar a honra do Exército no lixo. E aí isso terá que ser visto no final. E da minha perspectiva, o pior de tudo, pior do que tudo que está acontecendo, é se generais exerceram um ato de deslealdade ao ponto de abandonar a própria força, por interesses próprios. Isso, para mim, é o que há de pior. Agora, só um cumprimento, Caio. Segundo informações do jornal O Globo, o Bolsonaro tem se queixado para aliados sobre um ponto específico do relatório final da investigação, que é justamente esses depoimentos, trata-se justamente desses depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas. Bolsonaro insiste em dizer que nunca participou de negociações para o possível golpe de Estado, mas vê o discurso de perseguição política se diluir. Até por isso, o ex-presidente avalia que sua imagem com os militares pode sair prejudicada. Bom, eu quero colocar aqui, passar a palavra para você, que mesmo que tivesse essa tentativa, mesmo que tivesse prova de que o Bolsonaro participou, vamos supor que houve, de fato, a tentativa de golpe de Estado, a gente tem prova robusta disso. O Alexandre de Moraes, ele é impedido, ele não pode. Isso é tudo nulo, não vale nada. Não vale nada. Provinato, a verdade é o seguinte, isso daqui é um roteiro de novela de disse-me-disse. São absurdos trazidos à tona por uma corporação que, mais para frente, eu relato o porquê que é tão controverso assim. Mas isso só está sendo sustentado porque a imprensa está dando tração para uma narrativa falsa e utópica porque ela está ganhando dinheiro para isso. A imprensa está dando tração para uma narrativa de golpe porque ela está ganhando dinheiro para esconder o verdadeiro golpe, que é o golpe que está sendo cometido nas contas públicas, que é o golpe que está sendo cometido contra a perda de direitos da população, que é o golpe que está sendo cometido quando se libera traficantes, que é o golpe que está sendo cometido quando se prende trabalhadores, produtores rurais, mães de família que escreveram com batom frases controversas ditas pelos nossos supremos. Esse é o verdadeiro golpe. E a imprensa, que é a mesma que silencia quando a Amazônia está pegando fogo, é a mesma imprensa que silencia quanto o rombo nas nossas contas públicas são equiparados a países de guerra, é a mesma imprensa que silencia quando nós temos com portas fechadas no Nordeste, suspensão de carro-pipa que fornece água para 1 milhão e 200 mil pessoas. Então, a imprensa, que é essa que está recebendo o maior volume financeiro dos últimos anos em dinheiro público, sendo destinado para elas, é ela que está dando suporte para esse golpe para esconder o verdadeiro golpe, que é esse que eu acabei de dizer aqui. Então, não tem o que se falar, porque essa história, ela é uma história bizarra. É um golpe que ia ser dado com táxi. O cara vai pegar um táxi para dar um golpe. É um golpe que apagaram-se imagens do Ministério da Justiça, deixaram de intimar um general que estava abrindo porta e servindo aguinha para os manifestantes, enquanto estão tentando emplacar uma narrativa esquisita e bizarra de que o presidente fez alguma coisa. Se teve alguém, se existiu realmente essa piada, essa narrativa, essa loucura, se de fato existiu esse roteiro de novela mexicana, porque nem das oito isso aqui é, se isso existiu, isso só não continuou porque o Bolsonaro não quis assinar nada. Isso é muito óbvio. Só que nós temos uma população emburrecida no Brasil que assiste um veículo de comunicação que é a Globo, que recebe dinheiro público a rodo para emplacar essa narrativa surreal e as pessoas saírem propagando isso. Não, porque a Globo disse, porque a Globo mostrou... Tem placa, porque nenhuma televisão do mundo tem a audiência que a Globo tem. Sem dúvida, nenhuma tem. 60% da pauta. Isso é um absurdo, porque eles começam a mostrar ali destaques, não mostra-se prova, mostra-se destaques, tá, deste relatório, como se isso fosse tal prova. Isso aqui é destaque? Destaques do relatório, como se isso fosse prova. Ele diz táxi. Ele diz é o táxi mesmo. Então, isso é um absurdo, Flaminato, que eu já nem sei mais o que comentar. É difícil a gente tentar argumentar trazendo lucidez e verdade para um caso tão bizarro como esse. Eu torço para que as pessoas acordem e dê tempo ainda das pessoas acordarem, porque no ritmo que nós estamos indo, no ritmo do golpe, de fato, que está sendo implementado aqui, a chance de que a população acorde e mude esse jogo é muito pequena. É pequena, Gisele? Olha, Quer falar de chapéu? Antes do... Ah, quer falar de chapéu? Você quer me dar o chapéu? Pera, quer. Fala de chapéu. Ficou bonito hoje. Ficou bonito, não ficou? Ficou bom. É pra cá? Não, é o contrário. É. Aí, aí, ó. Muito bonita. Ficou bem... Marcelo vai me matar, que tá fazendo sombra, eu acho. Cultural woke. Cultural woke. Vamos lá. Você é bom andar no Oscar Freire de sábado. Ah, é? Os jovens andam tudo assim, né? Não, o Oscar Freire é menos estranho, né? É estranho ao gosto. É engraçado, né? Porque o Oscar Freire foi uma rua muito chique, né? Muito... E hoje em dia, né? Você vê lá esses jovens que você não sabe se é Benilo ou Benina, eles pegam as revistas Vogue, né? Eles olham, né? Vê aquelas marcas caras, aí eles vão comprar similar lá no Brás. Aí eles compram similar e ficam andando, achando que é assim. Achando que é a mesma coisa, né? Esse chapéu, no caso, é um borsalino, né? Eles não conseguiriam comprar um borsalino. É. E o Ferrari dei capelli. Ah, é? Você me contou. O Ferrari dos chapéus é bom borsalino. Você me contou. Mas vai lá, desculpa. Então...